Aqui é a estação Euslobato, na visão da chegada né, tem várias composições paradas aí, tem um tourette ali, Euslobato, na visão da chegada, Tô focando agora na oficina de manutenção de locomotivas da VLI, Estaleiro, Uma salta de trilha da VLI, Euslobato, Estamos passando no fundo da estação Wilsonlobato, Registrando as composições que estão paradas aí, Aguardando liberação do trecho. Euslobato, 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 Composição aí de Tourette estacionada aguardando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL